Alex Mendes Braga, em sua coluna matinal no Jornais Diário do Amazonas em 10 Minuto e também disponível no portal D24AM, fala que o governo do Amazonas teve tempo para se preparar para a segunda onda da Covid-19. Nove meses se passaram desde o primeiro caso registrado, mas o governo do Amazonas continua tomando decisões equivocadas e o Estado presenciou um aumento significativo de mortes, com um registro de 23 óbitos por dia. De acordo com o pesquisador da Fiocruz da Amazônia, o epidemiologista Jessen Orelana, apesar da extrema gravidade da situação da epidemia, este cenário continua sendo minimizado pelas autoridades sanitárias. Se o governo não desempenhar ações efetivas, Manaus pode sofrer com mais uma onda da doença. Segundo o pesquisador da Fiocruz, revela que já havia sido divulgado desde agosto do ano passado, diversos alertas da grave ameaça de uma segunda onda e que Manaus novamente mergulhou no caos. E por mais evidente que a segunda onda, olhando três indicadores, como o caso confirmado por data notificada, incidência da síndrome respiratória aguda grave ou de mortes por Covid-19, a extrema gravidade da situação segue sendo minimizada pelas autoridades sanitárias. Apenas no mês de agosto a dezembro, foram confirmados 46.626 em Manaus, representando 56,7% do total de notificações ao longo de toda a epidemia. Período de maior disponibilidade de testagem, que o aumento na testagem, nada tem a ver com a significativa ampliação de sua cobertura em toda a população. De acordo com o epidemiologista, o número de casos é três vezes maior, em torno de 150 mil novas infecções. Nesse período, os dados de mortalidade é subnotificado e mostra o tamanho da tragédia sanitária que assola Manaus pela segunda vez seguida, já que de agosto a dezembro foram notificadas perto de mil mortes. O mais triste dessas estatísticas é que pelo menos metade dessas mortes poderiam ter sido evitadas, caso os conselhos dados e publicados em revistas científicas de grande tradição internacional e na imprensa tivessem sido levados a sério e não alvo de desprezo. Já o jornalista conclui em sua coluna que o governo do Amazonas é despreparado em lidar com as emergências sanitárias. É notório e que as mesmas medidas tomadas pelo governo foram tardias e estão custando não apenas milhões de reais aos cofres públicos devido aos espantosos gastos com assistência médico-hospitalar não planejada, bem como milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. A suspensão das atividades não essenciais é tardia e não alivia o quadro. O pesquisador faz um grande alerta que, na realidade, nos próximos dias, as internações de pacientes graves e de mortes devem continuar acontecendo em níveis muito altos. Caso sigamos com esta mesma equipe administrando a pandemia no Amazonas e a vacina seguir em ritmo lento, já podemos esperar uma terceira onda da Covid-19 em Manaus.